A hora tá fazendo a onda, tá vendo? Daqui a pouco ela vai te cuidar, não sabe o que eles fiz, tá ali Então ali? Fala pra aqui que chega o olho Aí chegou os olhos, aí ó Que vai tremer Ah, vai tremer Beleza 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 Beleza, ali ó, recome e mostre Então, entra pra lá Ela na região, hein? Na região, hein? Não, é nas praias que tem Praia Praia, areia, pode ser até aí Porque as irmãs que fizeram, meu irmão, você vai fazer essa manhãzinha Isso aí é uma Que a teoria lá De 500, o manchê vai fazer É a teoria É a teoria Não, é porque senão teria 400 mil Sacarucos, entende? Beleza 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 É É Aonde? É É Vamos lá dar uma olhada lá dentro, vamos lá dar uma olhada lá dentro Tem água aqui ó, pega água, boa água, mala é marca, tem água pra você Essa água é boa? A água tá boa, tá boa Você caiu no novo Oi Joga a canoa que eu tô falando lá dentro Joga o pão também Joga o pão também Joga o pão também